O Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Denver Nuggets em um 4x0 e agora chegou a hora da gente reconstruir essa franquia. Com o LeBron ou sem o LeBron? O que eu sei é que com o LeBron ou sem o LeBron você pode me seguir nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo e pode também se inscrever nesse canal e deixar o seu like pra fortalecer, beleza? Agora vamos lá. Para quem não sabe se tem alguém em outro planeta e não acompanhou o que está acontecendo na NBA, o Los Angeles Lakers sofreu uma varrida 4x0 e do outro lado aconteceu também uma varrida agora em favor do Miami Heat que vence também o Boston Celtics. Teremos na final o Miami Heat e Denver Nuggets, quem poderia imaginar essa final acontecendo? E na final o Nicola Yoke vence junto do Denver o Miami Heat por 4x2 se tornando não MVP nessa temporada, mas o MVP das finais da Conferência Oeste e o MVP das finais. Só, mano, poderia ter a triplice coroa dos MVPs aí para o Nicola se ele não tivesse perdido para o Embiid. Temos aqui no game a aposentadoria do Carmelo Anthony, se você não viu ainda saiu um vídeo ontem no canal sobre a aposentadoria do Carmelo, então se puder dá uma conferida lá depois também. Aqui estão os números dele, 1.260 partidas jogadas, 22 pontos de média na carreira, 6 rebotes, 2 assistências, 10 vezes no All-Star Game, ele foi para o time All-NBA, 6 vezes, só que nunca para o primeiro, 2 para o segundo, 4 para o terceiro e esteve aí também no primeiro time de Calouros na sua temporada estreante, junto do draft do LeBron, então por isso que eles têm uma idade bem próxima, os dois com 38 anos. Nessa temporada atual ainda eu não vou fazer mudança de head coach, vamos manter o hand, eu sei que para a delírio de alguns torcedores do Lakers ainda, mas vamos ver mais uma temporadinha dele como é que vai ficar. O Ando Banema selecionado pelo Spurs para o Hornets, o Brandon Miller, não, não, acabou o vídeo, meu Deus, não, era o Scoot Henderson, o Portland Trail Blazers pega o Scoot Henderson, o Houston Rockets vai de, eu só arrumei as quatro primeiras escolhas, as outras eu não arrumei, e, e, e estão trocando, estão trocando e pegando o Laurie Markner e o Utah Jazz vai de Grant, que isso, às vezes a galera dá uma trollada nas classes de draft, colocam jogadores aí que você não espera, mas beleza, vão seguir em frente, porque a gente tem a situação financeira do Lakers com contratos que inspiraram, como o DeLow, como o Beasley, como o Mopamba, Looney Walker, Hashimura, no time ainda permanecem com contratos o LeBron James, o Anthony Davis, o Vanderbilt, tem o Max Christ aqui, mas é só 71 de over, então a gente não vai considerar, então temos, considerando seriamente mesmo o LeBron e o Davis, né, o Vanderbilt vai ser uma ajuda também para a gente, então está no time esse aqui veio pelo draft, o Bryce Sessey, não sei se é real também, porque essa classe de draft não está muito confiável, e nessa free agent a gente tem o Kyrie Irving, tem o James Harden, tem o Brook Lopes, tem o Vucevic, tem o Bridges, tem o DeAngelo Russell, que já era nosso, né, que pode ser, pode ter seu contrato renovado, tem o DeWitt, tem o Kuzma e o Christian Wood. Dentro dessas possibilidades, obviamente a gente não pode oferecer um grande contrato para o Kyrie Irving, por conta das restrições contratuais, mas eu acho que para a permanência do LeBron em Los Angeles, era essencial que o Kyrie Irving viesse agora, por todo esse momento que está acontecendo com o Los Angeles Lakers, que até, cara, o Ash Brook era o PG do time e virou banco, o DeAngelo Russell era o PG do time e também foi para o banco, só que por que que não vai dar certo trazer o Kyrie Irving? Ontem ele anunciou que vai permanecer em Dallas. Quanto vale uma promessa do Kyrie? Não sei, mas ele fez uma promessa de que ele deve ficar em Dallas e o contrato vai ser de 4 temporadas. Ele, de fato, aqui no game recebeu uma proposta do Dallas e o Harden, que também já tinha dito que ia renovar com o Sixers, recebeu uma proposta aqui bem alta do 76ers, então o que nos resta? Primeira coisa que eu pensei é, a gente tem que renovar com o Austin Riggs, esse de fato caiu nas graças do torcedor e a gente precisa ter ele por mais uma temporada no time, pelo menos. O Dennis Schroeder não foi mal na temporada e a gente até poderia contar com ele por mais um ano, mas tendo à disposição aqui o Mike Conley, eu preferia selecionar ele, então eu vou fazer uma oferta no Conley, 7 milhões e duas temporadas, mas a última vai ser de time option para a gente poder declinar. E aí agora sim a gente poderia trazer o Schroeder para vir no banco. Nossa, tá, 3 milhões está suave, eu sei que era um pouquinho mais, a gente pode mandar uma proposta aqui de 5 até por 3 anos para o Schroeder, caso dê alguma coisa errada a gente acaba trocando ele, embora o over dele seja baixo, a gente consegue pegar uma segunda escolha ou alguma coisa do gênero, então o Schroeder deve vir para ser o banco. De shooting guard reserva a gente não tem muitas opções por aqui, então eu vou mesmo no Lavor para ver se ele ajuda também no time, tem 28 anos, 3 anos de contrato, último ano opcional do time também. de SF teria o Dylan Brooks, que ajudaria vindo do banco para defender, mas eu vou procurar... Cara, eu pensei no Hart também, o Hart também poderia ser uma boa opção para a gente, só não sei se eu consigo pagar o Hart. Deixa eu ver se o Schroeder vai aceitar a proposta, ele aceita. Agora, cara, será que a gente conseguiria... Aí agora o Hart... Mano, eu não sei, ele já acabou até saindo aqui, nem vai estar mais disponível. Então a gente poderia tentar aqui um Max Truth, um Warren, não gosto muito, tem um Jonathan Eyes aqui, mas ele lesiona demais. O Rui Hashimura foi um cara que ajudou bastante, ele pode vir no time como PFSF, então eu vou fazer proposta por ele também. Subir um pouco essa oferta para que ele aceite um contrato de 4 temporadas, acho que 10 milhões seria justo por ele. E aí para uma nova temporada a gente ficaria com o time com o Conley Reeves, o LeBron James, o Vanderbilt e o Anthony Davis. Eu queria muito fazer a trade do LeBron, a trade do Anthony Davis e começar uma reconstrução agora já. Porém, eu sei que o LeBron disse que vai aposentar em Los Angeles, quer jogar uma última temporada com o filho dele, embora tenha saído em entrevista recente dele falando... Recente não, né? Pós-jogo ele falou que ia pensar bastante sobre o próximo passo, o próximo movimento dele na sua carreira, mas eu não acho que isso está relacionado à sua aposentadoria, eu acho que é mais relacionado ao desgaste mesmo que acontece nos playoffs e ao desgaste mental que acontece quando você é varrido, embora ele tenha tido também nessa mesma entrevista um clima bem agradável, ele falando do Yoke, falando dos jogadores do Denver e como eles mereceram esse avanço. Ou seja, não acho que o LeBron vai aposentar agora e acho que ele vai sim querer jogar uma temporada com o filho dele. Nem que seja um jogo, nem que seja jogar uma partida e depois quitar. Vindo do banco a gente vai ter o Schroeder, o Bamba, o Loverto, o Hashimura e o Josh Richardson. Cara, ainda vai ser uma temporada de esperança para o torcedor do Lakers e para mim também, eu acho que o time ainda vai disputar bem, vamos simular essa primeira temporada. Quase que uma redenção na carreira do Jamoran, ele fecha essa temporada de 2023-24. O drama é o Los Angeles Clippers e o Los Angeles Lakers de fora do play-in. Nem vão disputar o play-in. 37 vitórias e 45 derrotas para o Lakers nessa temporada e o time volta a ficar de fora de playoffs. E aí acontece uma catástrofe no mundo do basquete, porque o Washington Wizards simplesmente é campeão da NBA, vencendo o Golden State em um 4x3. Loucura total. A gente tem o Billy Denovan disponível, ele recebeu duas propostas, mas a gente é o Los Angeles Lakers, a gente tem dinheiro para pagar, a gente vai molhar a mão dele, fazer a oferta e ele aceita. Então teremos Billy Denovan no comando do time, vou trazer outras peças que estão faltando aqui dentro da franquia e aí a gente segue. Neste novo ano de draft, o Chevy Air Booker vai para o Toronto Raptors, o Oklahoma City Thunder pega o Bronny James, na terceira escolha o San Antonio Spurs vai de D. Wagner, o Houston Rockets vai de Matas Buzeles, o Utah Jazz na quinta escolha seleciona o Ron Holland. E eu fiz o que o Lakers deveria fazer, né? Estou aqui com o contrato renovado do Anthony Davis e a gente vai sondar agora uma troca por ele. No Trade Finder não apareceu nada. Não vou fingir que eu não fiz, apertei o Trade Finder e não apareceu nenhuma opção. Mas o Bronny James foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder e a gente vai atrás dessa troca aqui oferecendo o Anthony Davis, para jogar nesse time jovem. Vai dar uma diferença aqui de 30 milhões de contrato, obviamente. E aí a gente pode pegar alguns jogadores aqui deles para bater essa questão, né? Como, por exemplo, tem o Kevin Rudder aqui, além do Kevin Rudder ainda tem o Dort. Então, nesse mix aqui, bate a questão salarial. Porém, eu já estou pegando o Dort junto do James, que aí talvez eles não fossem tão flexíveis nessa negociação. Mas é o Los Angeles Lakers tentando influenciar essa trade. Claro que aqui nesse cenário vai ser muito difícil pensar em algo realista para fazer como oferta. Então, eu pensei no que fosse justo dentro do que eu posso buscar de justiça aqui no game. Que seria o Anthony Davis indo para o Bulls, que é onde ele é tão especulado, o Bronny James vindo para o Lakers, né? Jogar, tipo, dando sequência ao que seu pai está fazendo, até para ter essa temporada com o pai dele. E aí, o Oklahoma City Thunder, que estava com o Bronny, recebe duas primeiras escolhas do Bulls. E o Lakers recebe ainda o Jeremiah, que estava no Chicago Bulls, beleza? O Bulls também aceitou a proposta e nós temos essa trade acontecendo. Dessa maneira, o Lakers precisaria trazer um pivô novo e a gente teria aqui o Okongo, que está irrestrito e não recebeu nenhuma proposta que agradou muito ele. Então, a gente pode contar com o Okongo, embora ele seja 6'9", né? Então, não sei se seria a melhor opção para a gente, mas é uma delas. Além dele, tem o Jalen Darin também, que é um pouco mais alto, 6'11", e é mais protetor diário mesmo. Também está aqui como irrestrito e não recebeu nenhuma proposta. Ele é até mais novo do que o Okongo, né? O Okongo tem 23, ele tem 20 anos. Só que o Okongo está entregando mais já, né? Nessa temporada com o Utah Jazz, ele foi muito bem. Porém, por conta da idade e por conta do estilo de jogo do Darin, acho que ele bloqueia mais a Raimundo, se pega mais rebote, eu vou nele para ele ajudar a fechar o nosso garrafão. Vou mandar 4 anos de contrato para ele. O foco nessa temporada, então, foi juntar o Bruno e o James com o Lebron, para a gente ter essa temporada dos dois juntos. A gente ainda tem o Reeves, o Hashimura e agora o Darin no time. Vamos ver como o time vai ficar depois dessa temporada. Não tem expectativa aqui de playoffs, tá? Queria só fazer essa temporada de despedida do Lebron com o filho dele, para aí sim a gente começar a fazer mudanças para o futuro do Lakers. Lame a lobou o MVP nessa temporada com o Charlotte Hornets, além de ter o Brandon Miller lá junto dele, agora o Xavier Booker, escolhido como o calor da temporada. André Drummond, sexto homem, jogador de defesa, Mobley. O Los Angeles Lakers deu mais certo nessa temporada do que na temporada passada por algum motivo. O Lebron James ficou com 20 pontos, o Darren 18 pontos, 11 rebotes e 2 tocos, cara. Brown e James 17 pontos, 5 assistências, 13 para o Buddy Hilde, 12 para o Hashimura, 10 do Schroeder. Deixa eu ver como está a rotação, porque teve lesão do Jeremi. E aí a gente vai para os playoffs. É, não mudou muito, né? Acho que o Jeremi estava vindo do banco. A gente vai ter o Josh Hinshert, um pegando minutos, o Bryce Ceice aí também. E o nosso adversário no primeiro round vai ser o Dallas Mavericks, que vai ter ainda Kyrie Irving e Luka Doncic juntos, Christian Wood e o Gordon Hayward também. Vai ser um bom duelo. Acho que é possível que a gente perca, porque o Dallas é um time legal com o Luka Doncic e com o Kyrie Irving. E a gente passa em 7 jogos. Aí aqui já cansou o Lebron. O Lebron já está cansado, vai enfrentar um Warriors com Colin Sexton, Curry, Andrea Wiggins, Kuminga e Ness Ridge. É um time legal, mas não tão legal assim. O Lakers consegue uma vitória boa, boa, né? 4x1 contra o Golden State. E aí vamos para as finais de conferência com o Bronny James e Lebron James contra Shea, Giri, Dort, Jalen Williams e Clint Capella. Será que a gente consegue derrubar o Oklahoma? Não. Nas finais, Toronto Raptors e Oklahoma City Thunder. E o campeão é o Oklahoma, Lebron James, muito obrigado pelos serviços prestados. A diferença do Lakers com relação a outros times em rebuilds é que não é um time que se reconstrói por meio de draft, né? É um time que se reconstrói, geralmente, em free agent, sem negociações mais diretas com o jogador. E aqui e agora, a gente tem disponível Jason Taiten. Recebeu uma proposta do Celtics, bateu 100% de interesse dele, mas todos nós sabemos o quanto ele quer honrar. O Kobe jogando aqui, velho. Eu vou fazer a mesma proposta quatro anos, só que o último ano opcional para ele decidir pagando o máximo possível que eu poderia pagar. E me desculpe, torcedor Celta, mas ele acaba aceitando a proposta e troca o Boston pelo Los Angeles Lakers. Assim, a gente renova também mais temporadas com Austin Reeves. E se teremos o Taiten, teremos provavelmente um time competitivo. Temos o Taiten Reeves, o Darren, o Hashimura, o Schroeder e o Bronny James. Não podemos esquecer do nosso prospecto. Então agora, a gente vai só rechear esse elenco para que o Taiten seja feliz. De PF, a gente ainda está usando o Hashimura, mas teria aqui o Kuming, embora ele esteja esperando receber 25 milhões. Tem o Shengun, com 22 anos e 84 de over. Por algum motivo, o Houston não fez oferta nele. Ele está com oferta do Wolves, do Mavericks e do Warriors. Então acho que é um nome que cabe demais para a gente. Até para... Mano, as ofertas dos outros times nem foram tão boas, né? Eu vou deixar 3 mais 1 com o último ano opcional para ele. 17 milhões e meio. Com a chegada do Shengun, a gente pode negociar para tentar trazer um novo SF ou PF. Porque caso venha um SF, a gente pode usar o Taiten de PF. Caso venha um PF, a gente pode usar o Taiten de SF. Então podemos ir atrás de um nome novo. Claro que ninguém com over tão alto. Caraca, o Brenda Ingram foi substituir o Jason Taiten no Boston Celtics. Beleza. Mas a gente pode procurar um nome novo então para estar reforçando o nosso time já que a gente está com o Darren e com o Shengun na mesma função. O Christian Wood, eu acho que é um cara que a gente pode utilizar um pouco mais nessa função de PF caso a gente faça essa trade por ele, né? 79 de arremesso de 3 pontos, 73 de média distância. Ele é um pouco... Na real... É, ele é um pouco mais baixo que o Darren. Darren é 6'11", ele é 6'9". E a gente ainda pega uma escolha de primeiro round do Dallas. Vamos para a simulação da temporada de 2025-26, tendo o Bronny James e o Jason Taiten juntos como principais peças para a parte ofensiva desse time. Vamos ver se vai dar certo. MVP da temporada, Luca Dondke, com 29 pontos, 13 assistências. Calouro do ano, o Hal Wingate. Sexto homem, Gregory Jackson. Jogador de defesa, Wayne Bunyama. Demorou para ele aparecer, né? 93 de overall, Mip e Gregory Jackson. Chegamos bem nos playoffs com mais de 50 vitórias. Foram 56 para ter o número exato. O Spurs está com 60. No time deles, nós temos Malidon, Maxey, Keldon Johnson, Miles Bridges e o Victor Anbaniama. Vindo do banco, o Lauri Markner, o Malak Branahan. Esse cara é bom, viu, mano? Esse cara é bom. Eu fiz um rebuild com o Spurs e ele também me chamou a atenção. Eu sempre me pontuando bem. O Clown Mastery Thunder, 50 vitórias. Na outra conferência, o Hawks com 64 vitórias, mantendo aí o Cedic bem no time. O Toronto Raptors com 56 vitórias com o Lonzo Ball, Keyont George, Xavier Booker, o Congo, Avdia, Scott e Barnes. O time deles também ficou legal e vai competir bem na outra conferência lá junto do Cleveland. O Jason Tata anotou 29 pontos, pegou 10 rebotes nessa temporada. Brownie James 18 pontos e 5 assistências, 14 do Christian Wood, 13 do Reeves, 12 do Sangum, 11 do Hashimura. No nosso primeiro round, a gente vai enfrentar o Houston Rockets. Não está muito bom, né? Não acredito que a gente consegue avançar. Tem o J.L. Green lá, mas é basicamente só ele. Meu Deus, a gente tomou a virada. A gente fez 3 a 0 e tomou 4 a 3. Não é possível. Jason Tata, cadê você? Parecia uma zicada instantânea, né? O Dallas Mavericks é campeão contra o Toronto, mas beleza. Primeira temporada só dessa galera jogando junto. Vamos para mais uma season com o Bronnie James, Alton Reeves, Jason Tata, o Hashimura e o Schengen, um vindo do banco, o Christian Wood, o Jonathan Isaac, o Schroeder, o Derek White, o Mobamba. Acho que o Mobamba e o Schroeder já estão um tempo demais aqui em Los Angeles, né? Talvez eu já devia ter dado um destino novo para eles. Mas eles estão por aqui ainda, tanto um quanto o outro. O Isaac chegou aqui, tomara que ele não lesione. Mas eu ia mostrar as temporadas do Bamba também aqui, ó. Já tem quase 4 temporadas em Los Angeles. Agora tem que vir algo mais legal. Faça-nos feliz, Jason Tata, né? Eu, tipo, atraí aí o ódio da torcida do Boston. Não sei também se a torcida do Boston vai querer que o Tata fique lá para sempre, né, cara? Eu acho que uma parte da torcida quer, outra já está meio revoltada com ele já. Final da temporada, Jason Tata, enfim, consegue o seu primeiro MVP da carreira e é no Los Angeles Lakers. Obviamente consegue ficar no primeiro time geral da NBA, mas isso ele já tinha conseguido outras vezes, né? Se a gente pegar aqui na tela de premiações para o primeiro time ele já tinha ido seis vezes, mais uma vez que ele tinha ido para o terceiro time, oito vezes no All-Star, mas enfim, consegue o seu MVP. Terminamos a temporada com 58 vitórias na Conferência West, quase 60 vitórias. Quem quebrou a marca e quase chegando em 70 foi o Toronto. Mais uma temporada mágica para esse time. Vamos ver se eles vão chegar nas finais como chegaram na temporada passada. O Hornets está com 53 vitórias na temporada, também uma temporada muito boa, mas vamos focar em nós, né? A gente vai pegar no primeiro round o Dallas Mavericks de Luka Donte que o Kyrie Irving com o Durin lá, né? Que já foi nosso, mas agora está com eles. Vamos acreditar que o Jason Taita vai liderar a gente para ganhar essa série contra o Dallas. E aí depois a gente vai ter ali ou o Utah Jazz ou o San Antonio Spurs e o Anbaniama. E a gente vai de o Anbaniama. DJ Wagner, Terrence Maxx, Keldon Johnson, Cedric Bay e Victor Anbaniama. O time deles ficou muito bom também, cara. Vai ser um baita duelo contra o Spurs para relembrar aí a época, sei lá, dos anos 2000, né? Massa! A gente consegue avançar no 4x2 para enfrentar agora nas finais de conferência o Pelicans. E aqui eu não estava esperando enfrentar o Pelicans. Dyson Daniels, DeLow e Zion Williamson junto ainda do Herbert Jones já que o Brenda Ingram foi parar no Boston Celtics. Acreditei, porém, fomos eliminados nas finais de conferência. Zion Williamson contra Cleveland Cavaliers e o Cleveland consegue o título nessa temporada. E a gente vai ter que pensar na temporada 2027-28. Como se o Schengler não tivesse dado certo em Los Angeles, a gente vai fazer uma movimentação para trocar ele pelo Robert Williams. 29 anos, é um pouquinho mais velho. É uma opção por conta da defesa do Robert Williams. Embora eu goste muito do Schengler, vamos pensar nisso aqui. Mas eu estava considerando baixar um pouco a nossa folha salarial para tentar o Lamelo Ball que está livre de contrato. E seria muito bom ter ele aqui em Los Angeles junto do Jason Tate. O Lamelo vindo, a gente teria que usar o Brownie James de SG. E aí, com a saída do Reeves aqui do time já, com 29, 28 anos, mais ou menos o Reeves, será que daria certo? Acho que sim, o Brownie James deve ter um estilo, ele é 6'3", bem que o Lamelo é mais alto, mas é que o estilo do Lamelo é mais playmaker, então acho que vai dar certo ter ele armando o jogo. E o Lamelo aceita a minha proposta, conseguir com as trades liberar um pouco de grana para trazer o Lamelo e teremos ele no time. Isso aqui é só o que interessa nesse momento. Agora a gente vai trazer as peças que estão faltando, porque a gente tem o Lamelo, o Brownie, o Taitan e o Shenigo ainda no time. Não troquei o Shenigo, mas estou considerando. A gente precisaria de um pivô mais defensivo, não alguém que ficasse ali também ajudando com passes, com outros tipos de jogadas mais ofensivos. Eu quero alguém especificamente na defesa, poderia ser o Kessler, essa âncora defensiva aqui. Será que tem jeito? Dá uma diferença aqui de 1 milhão ainda, a gente teria que mandar mais alguém para lá. Posso mandar esse PF novo aqui, ver se eles aceitam. Não, eles querem algo mais. É que o Kessler é muito brabo na defesa, né? Tenho escolhas de draft aqui de primeiro round do Wizards e a nossa própria. Calma, só essa do Wizards. Tira essa aqui. Aqui fechou. Só mandamos para eles mais uma. E aí a gente tem, acho que um tridente, com o Lamelo Ball, Jason Taitan e Kessler. Ainda tem o Brony aqui. Poderia até vir do banco para o Lamelo como um sexto homem, né? Mas pelo over dele dá para ele ajudar a gente de SG. Aí o último titular pode ser o Christian Wood. Ele pode continuar com a gente. Manda 5 milhões aqui, 3 anos. Último ano opcional do time decidir. E agora reservas. Esperanças renovadas com o Lamelo Ball, o Brony James, Jason Taitan, Grant Williams e o Walker Kessler. Vindo do banco, o Christian Wood, o Nick Richards, o Monte Morris, Devin Cienzo e o Isaac. Aqui, na real, acho que a gente está até com muito big na rotação agora porque o Christian Wood e o Richards também fazem essa função de pivô. Então pode ser que a gente esteja com muita gente ali, né? Nessa função, principalmente de PF no time. Acho que dá para botar o Grant Williams de SF, que ele está de PF e pivô e aí resolve um pouco. Mas vamos simular essa temporada e espero que agora o Taitan tenha o que ele precise para brigar por esse título de maneira mais consistente, mais firme. Vamos, Taitan. E por mais um ano, o Lakers tem o MVP da temporada agora com o Lamelo Ball, 24 pontos, 10 assistências, 1.6 nos estilos, calor do ano, Júlio White, sexto homem, Carson Wallace, jogador de defesa, o Ano Baniama, com 2.7 tocos e 14 rebotes além de 24 pontos, cara. Esse cara é bizarro. Mas nós fechamos a season com quase 70 vitórias com um time redondo, velho, redondo. Lamelo, Brown e Taitan, Christian Wood e Walker Kessler. É um quinteto impressionante para estarmos aqui em 2028. No primeiro round dos playoffs a gente vai enfrentar o Grizzlies com o Jamoran, Bainy, Caio Kuzma, Jackson Jr. e Yert Seven. É um bom time, tá? Esse time do Memphis. Não vou desdenhar, provavelmente eles eliminam a gente. Cara, não, era um antizica, era um antizica. Lamelo, oh, o Jason Taitan, era um antizica, velho. Não é possível, não é possível, não é possível. Não pode, não pode, não pode. Não, 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 A gente passou em primeiro lugar, Lakers. O que que é isso, cara? O que que é isso? A gente perdeu por um time de 44 vitórias. Não dá, não dá. Finals da NBA, o Toronto Raptors vence o Portland Trailblazers, recupera as energias e a motivação. Era a primeira temporada de Lamelo e Jason Taitan. Agora sim vai dar certo. O Lamelo é mais uma vez MVP, ele e o Jason Taitan estão no primeiro time geral da NBA. o Yannis está no Cleveland Cavaliers, velho. Medo. Mas agora eu tenho fé que a gente vai ser campeão. Na verdade, fé eu tô tendo desde que começou esse vídeo aqui, né? Agora eu acredito, acho que chegou a nossa hora, velho. Lamelo Ball, Bronny James Taitan, Christian Wood e Walker Kessler. É o auge do Lamelo, é o auge também do Jason Taitan. O Kessler também está vivendo o seu auge, temos um bom banco, então é hora de vencer, o Golden State ficou com 61 vitórias, estão com o Simons, o Dyson Daniels, o André Wiggins, com o Minga e o Jalen Durin. Vindo do banco tem o Cam Whitemore, Gregory Jackson, ficou um time legal para eles. O Spurs está aí, um pouco mais fraco talvez, mas, cara, eu não vou desdenhar de nenhum time porque eu perdi para o Memphis que tinha vencido 44 partidas na temporada. Falando em vencer 44 partidas, ficou meio desbalanceado esse ano, muito time com campanha negativa nos playoffs. E o nosso primeiro round é contra o Oklahoma City Thunder do Ken Daniels, do Josh Giri, Del Hardy, John Collins e Chet Holgrim. Cara, se a gente perder aqui eu paro, tá? Ó, se a gente perder aqui eu paro, beleza, avançamos. Segundo round contra o Utah Jazz, quarto colocado que tem o Halliburton, o Matrim, o Holland, os Mendyang e o Omer Buruk. Se a gente perder aqui também não dá não. Não dá não, velho. 4x1, é isso. Agora sim, um confronto de elite, um confronto de gigantes. Caleb Foster, Schroeder, Keldon Johnson, Cedric Bay e Victor Wambanyama. Kessler, faça o seu trabalho, velho. Em inglês, do your job. Lamelo Ball, MVP das finais de Conferência Oeste, vamos contra o Toronto de Londres. Nossa, duelo de irmãos, velho. toda a narrativa, Lamelo Ball e Jason Tatham juntos no Lakers, duelo de irmãos e, e, 4x0. O, ué, cadê? Era o Lamelo Ball, MVP aqui, tu fez 18 pontos por jogo e 10 rebotes, cara. O Lamelo Ball no primeiro jogo fez 15 pontos, 15 assistências no segundo jogo, 21 pontos e 7 assistências no jogo 3, 22 pontos, 12 assistências no jogo 4. Caraca, o Bronny James fez 39 pontos e falou, gritou, pelo meu pai! E fomos campeões, 4x0 no Toronto Raptors, depois de quase 10 anos de rebuild com o Los Angeles Lakers, conseguimos. E você que tá vendo esse vídeo aí, gostou? Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, isso ajuda demais, hein? Conseguimos um título com o Lakers depois de muito tempo, juntando o Lamelo Ball e Jason Tate na mesma franquia, juntando os dois em Los Angeles ainda com o Kessler, né? Loucura total. Mas é isso, boa sorte pra você que torce pro Lakers aí, porque quando o LeBron aposentar, cara, ó, acabou, vai ser só aproveitar pra assistir o Lamelo no Hornets, aí sim vai ser da hora.